Música Verso 7 comigo aí, pode ler o 7 comigo, vamos lá? Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então o governo do anticristo vai ser universal e nesse governo universal ele vai atacar a igreja, ele vai perseguir a igreja. Então nota de rodapé aqui, eu não quero entrar no aspecto polêmico das correntes escatológicas, mas é uma corrente escatológica muito comum no Brasil e eu um dia lá no passado já pensei dessa forma também, hoje graças a Deus, acho que a posição que entendo ser a mais consistente não é essa, é de que a igreja não vai passar por esse momento, a igreja vai ser arrebatada secretamente e quando o anticristo chegar, nós não estamos mais aqui para ver, para contar a história, então eu não vou enfrentar esse negócio não. Mas não tem base bíblica não, tem base bíblica não, a igreja vai estar aqui sim, a igreja vai passar pela grande tribulação sim, a igreja é sempre uma igreja de mártires sim, os santos aqui são os santos, é a igreja, nós não temos outro povo, é a igreja, é a igreja. A igreja não será tirada da tribulação, no sentido de não enfrentá-la, a igreja vai ser arrancada do meio da tribulação, porque é no meio dessa grande tribulação, que Jesus Cristo vem com grande poder e glória, e mata o anticristo com o sopro da sua boca, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e o anticristo, e o falso profeta, e o dragão, lançado no lago do fogo, para ser atormentados por toda a eternidade. Então meus amados irmãos, vamos olhar agora, como este anticristo vai perseguir, e se opor abertamente a Deus e a igreja de Cristo. Eu vou ler alguns versículos para vocês, perceber isso, está lá em Daniel 7, 25 e outros textos da Bíblia, está escrito assim, Proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o Deus dos Deuses, falara coisas incríveis. Paulo diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara, e ele abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome ainda, este anticristo que nega o pai e nega o filho. Ele está perseguindo a Deus e perseguindo a igreja de Deus, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Se você perceber comigo, olha aí versículo 6, 13 e 6, você pode ler? Pode abrir comigo? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Vamos entender isso aqui. Ele não pode lutar contra Deus, ele não pode lutar contra os crentes que já morreram e foram para o céu. O que é que ele fala? É blasfema, fala mal. Ele insulta. Os que estão na terra, ele vai lutar contra eles e prevalecer. O que significa prevalecer? É a ideia de que um dia, possivelmente, se nós estivermos vivos nessa geração, vamos ter que enfrentar isso. Ou você nega Jesus, ou eu te mato. Algumas pessoas dizem, ah pastor, mas eu acho que eu não tenho coragem não, e na hora eu fraquejar? E se na hora eu não tiver peito e coragem? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os mártires, que foram para as fogueiras, que foram para as arenas, que enfrentaram feras, que foram crucificados, eles eram gente igual a você e a mim. Eles não eram super crentes, eles eram crentes. Se Deus permitir que a nossa geração enfrente uma situação dessa, Ele mesmo nos capacitará para enfrentar irmãos. É óbvio. Essa força não vem de dentro, essa força vem de cima. Essa força não vem da terra, vem do céu, não vem do homem, vem de Deus. Louvado seja o Senhor, se nós precisarmos fazer uma opção entre apostasia e a morte, nós que pela graça de Deus somos lavados no sangue do coro dele, temos o nosso nome no livro da vida, nós não titubiaremos. Agora, os crentes nominais não vão aguentar. Sabe o que é crente nominal? É o crente que é membro da igreja, mas nunca nasceu de novo. É o crente que tem nome de crente, tem o nome no rol da igreja, mas ele nunca teve uma experiência de conversão, de novo nascimento, o nome dele está no rol da igreja, mas não está no livro da vida. Esse não vai aguentar, esse vai apostatar, esse vai abandonar, esse vai adorar o anticristo. Esse vai fugir da morte, esse vai se render ao dragão e ao seu enviado. Música 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 Música